Capitão América Capitão América Pasicamente porque O personagem principal não é mais Steve Rogers Um pouco antes Da saga do multiverso Da Marvel O soro do super soldado Do steve rogers Perdeu o prazo de validade, ele envelheceu E aí ele passou o escudo Pro Sam Sam Wilson pega Se torna um novo Capitão América Ele já tinha passado por esse processo em outro momento, em outra fase do personagem. E aí a gente tem as guerras secretas e um salto cronológico de cerca de oito meses. Nesse meio tempo, o Sam Wilson já se estabeleceu como o novo Capitão América. Ele tem até alguns colegas de campo que vão auxiliar as batalhas do personagem. E também ele já conseguiu jogar seu nome na lama por um bom motivo ou por vários bons motivos. E é justamente isso que o Nick Spencer vai discutir nessa história, nessa fase dele à frente do Capitão América. Acontece que o Sam Wilson sente que o Capitão América, o símbolo do escudo, pode ser muito mais forte do que apenas ficar batendo em vilão e derrotar a Hydra, embora ele também faça isso. E resolve voltar esse poder de símbolo para outras áreas. Assim, o Capitão Steve Rogers já teve fases onde ele teve contra o governo norte-americano, tudo em defesa de alguns ideais de liberdade do próprio Estados Unidos. Ele acaba se contrapondo em alguns momentos específicos, como durante o governo Bush, durante... nos anos 80, ele até deixa de ser o Capitão América. Foram fases importantes, interessantes e polêmicas até certo ponto, mas eu acho que o Sam Wilson conseguiu dar um passo além, porque não é só o governo que é o grande vilão dessa história. É o próprio sistema capitalista no qual a América se encontra. Um sistema baseado em exploração de todas, toda e qualquer minoria étnica, social, de gênero. Todo mundo que não tem dinheiro suficiente para bancar, para se bancar, ou para bancar seus próprios desejos, ele entra na retroescavadeira de destruição, que é esse sistema baseado, esse sistema neoliberal baseado basicamente nos bancos. e eu acho que uma grande parte das pessoas que criticaram essa fase é justamente por se sentir numa certa elite que não necessariamente pertence a ela, mas é bom participar desse discurso de maioria. Então, nessa fase aqui, pelo menos para ilustrar, ele vai lembrar o que ele passa nesses últimos oito meses, onde ele vira um vingador, ele tem alguma atuação em algumas paradas LGBTs, movimentos negros, e acaba saindo da própria SHIELD para não se envolver com esse governo que ele não necessariamente concorda. Aí tá, esse é o pano de fundo, aí você tem mais dois arcos para exemplificar isso ainda mais, que é, em três edições, três, quatro edições eles se resolvem, são arcos pequenos. No primeiro ele vai enfrentar os exploradores e assassinos dos imigrantes ilegais que vêm pelo México, para os Estados Unidos. e aí você tem esse primeiro embate onde ele vai defender esse povo que tá fugindo de um... tá vindo em busca dessa tão sonhada América igualitária e que vai trazer esperança para as pessoas, fugindo de um país onde essas pessoas acabaram perdendo emprego, estão passando por exploração, fome, justamente por esse país, o México, ser explorado pelos Estados Unidos. É um... Eu não vou entrar em detalhes, não vou discutir necessariamente cada ponto da política aqui nesse vídeo. Mas o que a gente tem é uma retroalimentação de exploração onde os Estados Unidos exploram outros países e a partir do momento que eles exploram outros países, esses países empobrecem e algumas pessoas acabam fugindo desses locais explorados e indo para o país matriz, para o país que, teoricamente, tenha melhores condições, que é os Estados Unidos ou a Europa, no caso, os países da Europa, no geral, no caso do continente, do velho continente, principalmente os africanos dessa região, da área mais próxima do Saara, estão atravessando o mar Mediterrâneo e outros, vários outros pontos ao redor do mundo, onde você tem países superdesenvolvidos, mas eles conseguem esse desenvolvimento a partir da exploração de um outro país mais pobre ou, pelo menos, mais influenciável. E aí, obviamente, você tem aqueles defensores do emprego, do americano, que também está sofrendo com a falta de emprego, mas, justamente, essa falta de emprego que está ocorrendo nesses países de primeiro mundo, eles vêm em decorrência da própria exploração, que não é suficiente. Atualmente, você tem uma exploração tão grande nos países mais pobres que agora eles estão atingindo a população dos países mais ricos também. Quer dizer, a população mais rica querendo enriquecer ainda mais a partir da exploração de quem é mais pobre. Se os países que já estão subdesenvolvidos não têm mais o que sugar deles, eles começam a sugar dos países desenvolvidos, dos próprios países desenvolvidos, como, principalmente, vai Estados Unidos e Europa. Só que, para manipular essa população, para falar que, ó, eu não estou explorando vocês, na verdade, essa conjuntura política e econômica está ocorrendo porque várias pessoas que não são norte-americanos estão tomando seus empregos. Então, cria-se, através da mídia, através de uma propaganda em massa, esse ódio contra o outro, contra o cara que vem de fora, como se eles estivessem roubando o emprego dos verdadeiros americanos, que é uma coisa completamente contestável, completamente discutível, quem são esses verdadeiros americanos de um país formado por, essencialmente, por imigrantes, já que os indígenas originais, muitos deles, a maioria deles, já foi massacrado e eliminado. Mas, enfim, esse é o primeiro arco, o Sam Wilson enfrentando esses assassinos de imigrantes. Num segundo arco, como já não era suficiente você atacar, essa que é uma das questões mais discutidas nos Estados Unidos atualmente, com aquele muro ridículo que o Trump quer fazer, no segundo arco, o Sam Wilson, o Capitão América, vai enfrentar uma mega corporação capitalista. Na verdade, é um grupo de supervilões, a Sociedade da Serpente, que resolve mudar sua área de atuação e agora fornecer consultoria para grandes empresas. Digamos que eles são aqueles consultores que fornecem subsídios e conselhos para uma exploração ainda mais massiva em busca de um lucro o menor custo com o máximo de lucro. Uma coisa que a gente está bem acostumado na nossa sociedade brasileira, de várias frentes, seja do ônibus, que aumenta a passagem absurdamente, com várias desculpas que não são... e aí você despede o cobrador, inventa mil e uma, falando que, nossa, o Brasil está em momento de crise, na verdade, é uma busca extrema, não que não existem crises econômicas, mas é uma busca extrema de lucro sem se importar com o resto do meio social. E isso acontece em várias outras áreas e essa sociedade da serpente presta consultoria justamente focada nisso, que é chamado de capitalismo empresarial agressivo, completamente aceito pela mídia, completamente aceito justamente por esses capitalistas. e isso é mostrado aqui. É engraçado que existem alguns trechos de um programa de televisão onde analistas políticos e econômicos falam como essa empresa está ajudando no crescimento econômico e vai trazer mais emprego, emprego, diga-se, escravo, e a mídia apoiando e todo esse sistema se protegendo e, em contrapartida, culpando o Capitão América de tentar enfrentar e acabar com essa estratégia de marketing. Enfim, numa época onde a gente está vendo nossos direitos sendo eliminados sumariamente, Vide, acho que a última grande a última grande nó na nossa forca que foi o final da votação para acabar com as leis trabalhistas favorecendo justamente o grande empresário e aumentando ainda mais a margem de lucro dessas pessoas que já estão bastante ricas e diminuindo e nivelando cada vez mais por baixo a população seja a classe média seja a classe baixa cada vez mais num abismo social. Mas, enfim, esses são os dois primeiros arcos e aí a gente vem estar mostrando justamente qual que é a ideia do Nick Spencer para esse Capitão América mostrando todos esses problemas sociais que os Estados Unidos vivem e os outros países como o Brasil também vive e ao mesmo tempo como esses problemas sociais são acobertados pela mídia e grande parte da população acaba sendo manipulada para acreditar que está tudo bem acontece o melhor caminho é esse mesmo. Num segundo momento a gente abre um terceiro arco com essas revistas que vem Capitão América e Vingadores que é a saga Vertentes que vai reposicionar o Steve Rogers no mundo desse novo universo Marvel e mas de pano de fundo a gente vai conhecer uma nova uma nova prisão para supervilões que simplesmente apaga a mente dessas pessoas e cuida delas de forma completamente desumana e desumanizando qualquer outra pessoa qualquer qualquer personagem a ideia é que todo mundo todos esses vilões eles têm sua mente apagada e são reinseridos numa sociedade numa cidadezinha fictícia criada pelos próprios pela Shield que mais parece uma sabe aquelas cidadezinhas do interior dos Estados Unidos que são palco perfeito para os filmes de terror Stephen King adora utilizar essas cidades pequenas esse é o cenário dessa Point Pleasant esqueci o nome da cidade Point Pleasant é Pleasant Hill é a nova cidade prisão dos Estados Unidos o problema é que assim beleza a ideia é que eles que eles passam aqui que os os vilões eles entram são presos mas são ao mesmo tempo que eles são presos dois dias depois eles fogem são soltos por algum motivo qualquer nessa cidade eles conseguiam eles teriam um controle maior mas até que ponto você tem permissão para apagar a mente das pessoas isso não seria simplesmente uma condenação a morte de todos esses todos esses vilões sejam eles eles quais crimes tenham cometido e mesmo que tenham cometido crimes graves aqui a gente vê a gente acompanha super vilões e tal eles estão num nível extremo forçando as barreiras da nossa realidade mas o paralelo não seria essas esse sistema prisional não seria uma crítica esse sistema prisional extremamente agressivo que a gente tem vive hoje em dia nos Estados Unidos vários documentários no Netflix tem vários documentários sobre isso e também vive no Brasil simplesmente aumentando o número de prisões para você conseguir alguns grandes empresários lucrar com esse sistema prisional sendo ele muitas vezes baseado na exploração e na desumanização dos presos e aqui não entra nesse mérito mas fazendo paralelo com o sistema prisional a gente tem muito cerca de 60% das pessoas que estão presas atualmente no Brasil elas não foram elas estão esperando pela serem julgadas então grande parte talvez seja inocente alguns inocentes são julgados culpados os Estados Unidos passam por um mesmo processo lá ainda alguns alguns estados tem pena de morte muitos inocentes acabam caindo nessa pena de morte em outra parte você tem se você tiver dinheiro suficiente você nem vai para prisão como alguns políticos com helicópteros e aviões de cocaína que é para consumo próprio ok sem entrar em outros méritos mas esse é um cenário eu acho que o Capitão América do do Nick Spencer ele vai pegar justamente ele vai explorar justamente esses meandros dos nossos problemas sociais da atualidade e é um eu gostei pra caramba dessa 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 fase do personagem eu vou continuar acompanhando era uma revista que eu não estava que não estava em vista para eu ler mas eu vou cortar algumas outras que são estão caindo na mesmice e vou seguir em frente com o Capitão América bem espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acham dessa fase o que vocês acham do Capitão América e também se quiser comentar sobre política até me xingar porque eu sei que as pessoas adoram separar a política da ficção científica da ficção mas sinto muito a ficção é escrita por alguém e esses alguém estão morando nesses países essas pessoas são influenciadas pela sua conjuntura e nós leitores também somos influenciados pela conjuntura em que vivemos então somos pessoas políticas não importa a opinião que a gente tem a gente segue uma ideologia clara ou não ela existe espero que tenham gostado curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos